E como entrar no mercado de trabalho tem sido uma tarefa difícil, hoje nós vamos dar algumas dicas para quem quer conquistar uma dessas vagas temporárias agora no final de ano. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio a especialista em carreiras, Renata Barros. Renata, muito obrigado pela presença aqui. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Renata, a primeira coisa, a gente pensa em vagas temporárias e geralmente no final de ano as vagas temporárias são voltadas para o comércio, para o varejo. Como conseguir uma oportunidade, né? Tem gente que fala, a gente mostrou uma reportagem aqui há alguns dias, que falava que é deixar o currículo lá na loja. Tem gente que fala que é no site da empresa. Como é que é o melhor caminho? É, depende da loja, do comércio ali que você deseja trabalhar, você deve seguir ou um ou outro, a opção. Geralmente lojas maiores, algumas redes maiores de loja, elas geralmente têm realmente esse cadastro do seu currículo no próprio site da empresa. Mas eu acho legal a gente sempre procurar saber na internet, procura saber nessa loja como que é, né? Ah, eu posso trazer o currículo aqui pessoalmente? E já sai de casa com o seu envelope, com os seus currículos ali dentro, para você já não perder essa oportunidade de se cadastrar para essa vaga que você deseja se inscrever aí e a concorrer no processo seletivo. É importante estar preparado, né? Até conhecendo um pouco da empresa, né? Sim, é muito importante. Eu geralmente falo para as pessoas o seguinte, faz uma listinha de cinco empresas ou cinco lojas, estabelecimentos que você deseja trabalhar. E aí pesquisa um pouquinho sobre elas, né? Porque você vai trabalhar lá temporariamente, mas esse emprego temporário pode vir a se tornar um emprego efetivo, né? Tudo depende aí do seu profissionalismo e é óbvio da empresa também que está com a vaga ali de repente em aberto. Mas tenha isso em mãos, né? Vai, se prepare para esse momento, busque informações sobre essa empresa, saiba qual é a empresa que você mais gosta, qual é o estilo de trabalho que você mais gosta, que tem a ver com você e vá buscar isso com mais objetivo, né? Legal. E uma das chaves aí para entrar é o currículo, né? Que você mencionou. É, exatamente. O que tem que ter no currículo? Tem gente que faz um currículo pequeno, tem gente que faz currículo grande, tem um tamanho ideal. Que informações são as mais básicas e que não podem faltar no currículo? É, o que não pode faltar no currículo é o objetivo, né? Ou seja, você quer uma vaga do quê? Você quer trabalhar com o quê? É uma vaga de vendas, né? Como um vendedor, é uma vaga dentro do estoque, é uma vaga como caixa. Então, isso é a informação mais importante de um currículo. Em segundo lugar, são as suas informações pessoais. Porque ali tem que estar o seu telefone atual de contato, né? De repente, os recrutadores falam muito para a gente não pôr mais o telefone fixo. Porque geralmente, às vezes, não tem pessoas em casa para atender essa ligação e você perde a oportunidade aí da chamada para essa entrevista. Então, põe o seu celular, põe o seu WhatsApp, que hoje todo mundo tem, para você ter esse contato mais rápido e com mais facilidade. Agora, o currículo extenso, né, Bruno? Hoje não se usa mais aquele currículo de 3, 4, 5 páginas. O currículo, ele tem que ser breve, sucinto, com as suas últimas experiências profissionais. Então, ele precisa estar atualizado. O currículo é um documento, né? Ele precisa estar sempre atualizado. Então, você precisa dar atenção para essas últimas experiências que você teve e que você deu bons resultados para essas empresas onde você passou. E se for chamado para entrevista, como que deve ser a postura? Como se preparar adequadamente para uma entrevista? É, a entrevista, ela é muito importante. Em primeiro lugar, eu falo sobre o vestuário, né? Você deve ir vestido para uma entrevista formalmente. Uma entrevista é um evento formal, né? Então, você deve ir vestido adequado para aquela entrevista. Não dá para ir de bermuda e chinelo, né? Tem que ir de uma calça jeans. Os homens podem colocar uma camisa de botão. As mulheres também uma calça jeans. E eu costumo dizer que sempre uma camisa de botão, você nunca erra, né? Você vai estar sempre apropriado se for uma empresa mais formal ou se for uma empresa um pouco menos formal. Você não vai errar. Isso aqui pensando nessas vagas de comércio, né? Exatamente. Aí, depois disso, é a pontualidade, né, Bruno? Porque a gente não pode chegar numa entrevista de trabalho atrasado. Então, você já vai passar a mensagem de que no trabalho você também vai chegar atrasado, né? Que você vai ser um funcionário que vai chegar atrasado. Então, assim, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas se prepare um dia antes. Busque, né, no Google ou, sei lá, no Google Maps a trajetória até lá, quanto tempo leva para você se programar, se vai de Uber ou se vai de ônibus, ou se vai de carro, de moto, para você saber quanto tempo você leva até lá para não chegar atrasado. E chegar com uns 20 minutos de antecedência, eu acho que é o ideal. Que aí você já dá uma acalmada antes de ir para a entrevista e não ficar tão nervoso, né? E aquela pesquisa já vai servir até com informações para você também saber o que dizer, né? Com certeza. Você tem que estar preparado para esse momento e estudado sobre a empresa que você deseja trabalhar e a vaga que você quer com antecedência, né? A preparação é o mais importante, né? Que a gente fica sempre muito nervoso para algo que a gente desconhece, que a gente não está preparado. Então, quando a gente se prepara com um pouquinho de antecedência, a gente consegue ter resultados melhores na entrevista. Alguma dica para ficar menos nervoso nessa hora? Se preparar bem com antecedência. É o caminho. É o caminho. Tá bom. E para quem conquista essa vaga temporária, mas almeja continuar na empresa, tem alguma dica especial aí, principalmente de postura, durante esse período de trabalho? Olha, uma das características mais importantes para a gente ter dentro de um trabalho, mesmo que seja temporário, é o comprometimento, né? O funcionário comprometido é aquele que sai na frente dos demais. Então, se mostrar interessado na empresa, mostrar para aquele empresário, para aquela pessoa que te contratou, que você é interessado naquela empresa, que você está interessado em aprender, aprender diversas atividades que tem ali, ou se de repente você não sabe alguma coisa, você mostrar interessado em aprender. O interessado, o comprometimento, a proatividade, são aquelas características que faz da gente um profissional diferenciado. E profissionais diferenciados, geralmente, também são concorridos no mercado. Então, fica aí a minha dica para essas pessoas que estão aí me ouvindo, né? Renata, muito obrigado pela presença aqui. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse a nossa página no facebook.com.br e também o nosso canal do YouTube. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá!